E ontem nós começamos a exibir uma série de reportagens especiais sobre a última semana do Hospital Modelo. Falamos com os vizinhos que vão deixar as suas casas por medida de segurança. Hoje a repórter Ana Cláudia Palácio vai trazer pra gente as informações sobre a implosão. Os cuidados da equipe técnica para que tudo dê certo sem o risco de acidentes. Ana Cláudia, boa tarde. Tem uma outra questão. O que eles vão fazer com o entulho que vai se acumular após a implosão? Olá Flávio, boa tarde. Pois é, depois da implosão o Hospital Modelo será reaproveitado. É isso mesmo. O entulho será reutilizado na pavimentação de ruas e na construção civil. E o prédio do antigo Hospital Modelo tem data para virar passado. Próximo sábado, dia 12 de outubro. Mas para que tudo saia certo no dia do evento, os preparativos começaram quase um mês antes. Da estrutura que vinha resistindo desde a década de 70, pouco sobrou. Inativo há cerca de 30 anos, o que era para ser um hospital modelo virou um amontoado de escombros e de histórias que vão ficar no passado. Às 12 horas e 25 minutos do dia 12 de outubro, o local vai existir apenas na memória dos arassatubenses. Os preparativos para a implosão começaram quase um mês antes. O prédio já foi envelopado e o que antes tinha acesso livre ao público está restrito aos operários. As paredes do prédio já foram derrubadas para que restassem apenas os pilares, porque são nestes furos aqui nas colunas de sustentação que vão ficar os explosivos. São 75 quilos e em 10 segundos a estrutura toda vem abaixo. Mas as explosões acontecem nos três primeiros segundos. Três segundos divididas as fases do prédio. Primeira parte central, que vai trazer consigo as partes laterais e o prédio vai cair dentro dele mesmo. Em três segundos e em 10 segundos ele estará totalmente no chão. No dia da implosão, a área de evacuação é de 150 metros ao redor do prédio. É a chamada zona vermelha. Nesses 150 metros nós estamos avisando as pessoas, os moradores ou os proprietários de comércio de que deverão sair das suas residências ou dos seus comércios às 9 horas do dia 12 e retornarão apenas depois de uma hora da efetivação da implosão. Para se cercar de todos os cuidados, existe ainda a zona amarela, mais ampla que a vermelha, é a área de alerta. Ela está fora da zona vermelha, fora dos 150 metros, mas está dentro do local onde nós vamos fechar os cruzamentos das ruas. Então as pessoas precisam de ser avisadas, porém elas não obrigatoriamente têm que sair dos seus locais, das suas residências. Os entulhos que restarem da implosão já têm destino certo. Serão 3.500 metros cúbicos de entulho, que serão divididos, parte de alvenaria e ferragem, ferros e ferragem. Então serão separados ferros e ferragem por um lado, que será reaproveitado, voltará para a usina novamente para voltar a ser ferro. E toda a parte de alvenaria será moída, triturada e será reaproveitada na engenharia civil novamente, possivelmente na colocação, na pavimentação de estradas e rodovias. Segundo o secretário de Segurança Pública, os explosivos serão colocados na tarde do dia 10 de outubro e garante que todas as medidas de segurança foram tomadas para minimizar os riscos. A gente está se cercando do maior número de ações de segurança. Por exemplo, a evacuação é um dos pontos de segurança. Amanhã o repórter Felipe Modesto vai mostrar que muitos artistas usaram a estrutura do prédio do antigo hospital modelo como cenário. Muitos trabalhos com books fotográficos e até clipes musicais usaram a estrutura como pano de fundo. E os trabalhos ficaram interessantes, viu Flávio? Voltamos com você. Ok, Ana Cláudia, parabéns pela reportagem. Realmente, amanhã o Felipe Modesto vai mostrar esse lado artístico do hospital modelo. E realmente para ser muito artista, né? Que entraram ali e fizeram realmente lindos trabalhos, books fotográficos, vários modelos vieram para o hospital modelo para participarem desses books e também artistas que gravaram clipes musicais no Elefante Branco, que ficou abandonado quase 40 anos e que vai para o chão no próximo sábado.